Boa tarde, presidente Chaju, boa tarde aos colegas e aos demais que aqui estão e assistem na TV Alerja. Presidente, o que nós vimos hoje foi um caso severo de doença psiquiátrica, severa. Essa casa deveria, pelo bem de alguns deputados aqui, manter um psiquiatra aqui, dar remédios, Rivotril, Diazepam, Aprazolam, qualquer outro que não deixasse um senhor fazer o que o deputado aqui do pessoal fez. É muito triste, Deus queira que quando eu chegue a essa idade não faça o que ele fez, prefiro até que me leve antes, porque olha só, o deputado Felipe Pobel falou algo muito pertinente nessa casa. O senhor David Miranda, que ontem em Brasília, onde estávamos eu e o deputado Rodrigo Amorim na comissão, na verdade, na reunião da bancada do Rio de Janeiro, onde estávamos discutindo emendas para a educação, junto com o secretário Pedro Fernandes de Educação e o secretário Leonardo Rodrigo de Ciência e Tecnologia, o senhor David Miranda chegou na reunião, ouviu diversos colegas falar e perguntou o seguinte, como os senhores respondem pela polícia civil? E aí todo mundo riu, mas o pessoal que está aqui é de educação. Aí ele olhou, ah é? Então tá bom, então, não desculpa, não tenho mais nada para fazer aqui não. Um deslocado, menor noção do que está fazendo ali. Não sei se o maridinho dele está cansando muito ele, mas estava ali sem menor noção do que fazendo. Pois bem, o deputado aqui, após ouvir que o senhor David Miranda está citado no COAF, assim como o deputado aqui, o decano, talvez seja decano por isso, né? Muito tempo aí o valor dele no COAF é maior, né? Ficou transtornado. E detalhe, eu não tinha nada a ver com a história. Apenas disse, olha, quando vocês citam o senador Flávio Bolsonaro, vocês têm que estar preparados a ouvir o contraditório. E ele ficou louco. Me agrediu. Fisicamente, encostando em mim. Verbalmente, me xingando, que vai ser representado, inclusive, na corrigedoria dessa casa. E é óbvio que a situação que eu fico é uma situação terrível, né? Porque, até como disse o presidente da casa, se você apanha de um senhor daquela idade, é terrível. Se você retribui, é pior ainda. Então, eu estava... E como diz o meu amigo Rodrigo Amorim, em chuva de chucha vai cair Pelé no meu colo. Eu não tinha nada a ver com a história, mas estava passando e levei a culpa. Eu queria lembrar a deputada que antecedeu, que falou sobre a morte da vereadora Marielle, que vai ser federalizado o crime, tudo mais, as investigações, né? Na verdade, as investigações, que sabe quem lucrou com a morte da vereadora Marielle, deputado Felipe Pobel? O PSOL. Foi o que mais lucrou. Aliás, eles gostam das vítimas, né? As vítimas têm de continuar vítimas e não prosperarem para poderem ser ali palanque do PSOL. Mas a vereadora que morreu, a vereadora Marielle, quem mais se beneficiou foi o PSOL. Aliás, eu queria, se for federalizado, a investigação, que comece a olhar para os integrantes do PSOL, que vai que eles têm alguma coisa a ver com isso. Por quê? Que esse beneficiou foi eles. Aí vem aqui, cita o senador Flávio Bolsonaro, como se ele tivesse alguma coisa a ver com isso. Cita o Sérgio Barcelos, que foi nomeado, sim, na liderança do PSL, e depois estava no governo, como se nós tivéssemos que responder pelos outros. O Sérgio Barcelos trabalhou aqui, sempre foi uma pessoa corretíssima conosco, sempre foi uma pessoa amiga, companheira. Caso ele tenha cometido algum crime, é ele que vá responder junto às instâncias devidas. O que não pode é imputar a nós qualquer ação de outros. Então, presidente, eu queria só vir aqui fazer uma defesa. Nós vamos representar o deputado, que eu não vou citar, para não dar a a a chance dele fazer qualquer outra explanação, mas ele vai ser representado no conselho de ética. Eu, uma vez, a minha bisavó, dona Fausta aqui no bloco, infelizmente não está mais conosco, ela falava o seguinte, no alto dos seus 81 anos, meu filho, caráter, caráter e sacanagem não tem idade. O mau caráter que é novo, ele não passa a ser bonzinho, porque ficou velho, não. Continua sendo mau caráter. Continua sendo mau caráter. Agora, infelizmente, a gente nessa casa tem de conviver com situações como essa, entender que nós vamos buscar sempre a forma que o nosso partido prega, que é a forma da coragem, que é a forma da verdade, que é a forma de trabalhar por essa sociedade fluminense que tanto precisa e que nós estamos fazendo. Eu queria, inclusive, aproveitar que o deputado Felipe Bobel está em plenário para parabenizar a sua esposa, a secretária major Fabiana, pelo excelente trabalho na frente da pasta de vitimização que ela comanda. Quando muitos pensavam que essa pasta era apenas para as famílias dos policiais, que é legítimo, que é legítimo, ela consegue ir além, ela consegue dar uma assistência àqueles que de alguma forma acabam sendo vitimados em confrontos. Nós tivemos a família ali do pedreiro na Zona Oeste que ela prontamente esteve com a família, inclusive esteve com a família por horas, não tendo horário, e isso é fruto de um trabalho corretíssimo desse governo do Estado. Estamos olhando para aqueles que mais precisam. E só para concluir, presidente, no dia aqui que foi citado poemas, vitimismo, né, que aqui adoro o vitimismo. Fui ofendido, atacado, mas por eu ser mais novo e o outro ser mais velho, o culpado sou eu, mas tudo bem, vitimismo e esses poemas sobre calúnias e tudo mais, eu vou citar Churchill, que dizia o seguinte, a política é quase tão excitante como a guerra e não menos perigosa. Na guerra a pessoa só pode morrer uma única vez, mas na política pode-se morrer várias vezes. então eu quero dizer que o pessoal desde que começou essa legislatura está morrendo todos os dias aqui e vai continuar morrendo todos os dias e colaborar com a com a deputada Dani Monteiro que disse que quer ver o nosso deputado Rodrigo Amorim em 2020 fora da casa vai ser visto porque ele vai ser eleito prefeito e não é a campanha antecipada não porque não é ele que está falando sou eu que estou falando vai ser eleito prefeito dessa cidade e aí para o bem geral do pessoal eles vão ter dias mais tranquilos e se o senhor me quiser levar a mim também vai ser um prazer senão eu continuo aqui infernizando a vida deles muito obrigado presidente